Pois é, tirar a CNH não é tarefa fácil, requer muito esforço e controle emocional. E existem algumas faltas que elas não podem ser cometidas no dia do seu exame, pois elas são eliminatórias. Segue a primeira! Viu aí? Avançar sinal vermelho ou parado obrigatório. Caso o candidato cometa uma dessas duas faltas, ele será eliminado automaticamente. Só uma observação. Existe uma linha que é chamada de linha de retenção. Ela fica antes da faixa de pedestre. Caso o pedestre esteja fazendo a travessia, o candidato deve esperar antes dessa linha, que é chamada de linha de retenção. Segue a próxima! Avançar com o veículo sobre o meio fio. Isso costuma acontecer quando o examinador pede ao candidato para que ele faça uma parada paralela ao meio fio. Quando ele está fazendo alinhamento, ele costuma perder a noção e esbarra com a roda sobre o meio fio. Pode acontecer também quando ele está fazendo a baliza. Segue a próxima! Veja bem, você tem 5 minutos e 3 tentativas. Você não pode exceder nem o tempo e nem o número de tentativas. Por exemplo, você fez duas balizas. Em cada baliza, você gastou 2 minutos e meio. Isso é, você fez duas balizas dentro de 5 minutos. Se você não acertou uma delas, você não excedeu o número de tentativas, mas você excedeu ao tempo estabelecido. Ou pode acontecer o contrário. Você tentou 3 vezes dentro de 3 minutos, por exemplo, e não acertou. Isso é, sobrou ainda 2 minutos, mas você excedeu o número de tentativas e não excedeu ao tempo estabelecido. Isso é, 3 tentativas dentro de 5 minutos. Segue a próxima! Avançar com o veículo sobre o balizamento demarcado no momento em que está colocando o veículo na vaga ou que está saindo com o veículo da vaga. Isso é, encostar no cone. Eliminatório. Segue a próxima! Usar a contramão de direção Isso costuma acontecer quando o candidato vai fazer uma conversão à esquerda ou à direita e ele não mede de forma correta o espaço para fazer a manobra e, nesse momento, ele acaba atingindo a contramão de direção. Segue a próxima! Avançar a via preferencial Existem 4 situações Em cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que vem à direita do condutor. Em rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Em rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Ou os veículos que se deslocam sobre trilhos. Pode acontecer, por exemplo, de, num cruzamento não sinalizado, você não ceder a passagem para o veículo que vem à sua direita. Nesse caso, você avançou a via preferencial. Segue a próxima! Provocar acidente durante a realização do exame Veja bem, não precisa necessariamente que aconteça o acidente. Caso o examinador perceba a iminência de um acidente, ele vai evitar. Nesse caso, considera-se que houve um acidente durante a realização do exame. Segue a próxima! Exceder a velocidade indicada para a via Pode acontecer de, no desenvolvimento do veículo, o candidato não perceber que ultrapassou a velocidade limite. Nesse caso, falta eliminatória. Se essas informações foram úteis para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos que estão no processo de habilitação. Até o próximo vídeo!